Um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração e se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez Mas sem duvidar, mas sem duvidar Que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus Que Ele continua sendo bom, Ele continua Então chega o dia de viver Tudo o que se aprender E a enxergar até O que não se pode ver Chega o dia de entender Até ouvir não de Deus Mas sem duvidar Mas sem duvidar Que Ele continua sendo bom Que Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua Que Ele continua sendo Deus Que Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Que Ele continua Amém Amém Amém